Estamos na Nova Marginal de Luanda para festejar o Carnaval 2023. Hoje vão desfilar 16 grupos da classe C infantil. Por isso, venha festejar conosco. O que é que tu achas do Carnaval Infantil 2023? Está uma maravilha. Até porque eu estava com saudades do Carnaval. Eu pensei que nunca mais voltaremos a ter esse lindo presente, essa linda atividade. Uma boa coisa, melhor do que os anos passados. Eu acho muito bonito, muito maravilhoso, está muito bonito. A gente sabe que é uma manifestação cultural nacional. Como é mesmo o Carnaval, dado os dois anos que a gente não dançou, eu penso que teremos hoje, amanhã e segunda-feira, grupos a desfilar e para mostrar, de facto, o que é a cultura nacional. O Carnaval é alegria, é arfonia, é harmonia, é vitória, é dança, é vibração. Temos aqui uma expectativa do Carnaval. Eu vou buscar a nostalgia, ficámos dois anos sem brincar o Carnaval. Penso que, apesar de que fui escutando daqui e de lá, apesar do fraco patrocínio, os grupos estão com entusiasmo de querer brincar, de querer mostrar o Carnaval. Então, penso e espero que o Carnaval de 2023 será um Carnaval com bastante folia, com bastante alegria. Vamos respeitar a diversidade e vamos não perder o sentido que temos de moralizar a sociedade também. Então, eu penso que não é só o trabalho, é também a alegria. E penso que o entretenimento também é um fator económico e, portanto, vamos apreciar as crianças. É o nosso furo e é o garanto da tradição. É olharmos para as bancadas no Carnaval de crianças, hoje, nesse primeiro dia, e a enchente, a moldura humana que se dirige para assistir são indicadores de que estávamos à espera deste momento, que é um momento de festa, é um momento de alegria e queremos, de facto, resgatar esta festa do povo angolano. É a primeira vez que participa da festa de Carnaval infantil. Não, não é a primeira vez, porque eu já costumo vir aqui várias vezes, já tenho acompanhado o Carnaval desde sempre. Não, não é a primeira vez, essa já é a minha décima vez, porque sempre que eu tenho estado cá, eu venho apoiar sempre o meu grupo. Espero muita dedicação, que eles possam dar o seu melhor. Por favor, tudo de bom. Eu incentivo a todas as crianças a virem para o Carnaval, porque é bom, as crianças têm muita saúde. O que é que o grupo Mundo da Ilha trouxe para as crianças no Carnaval de hoje? O que nós trouxemos aqui, como sempre, vamos trazer aquilo que é de bom para poder apresentar aqui nessa nova marginal. E não só, desde já, dizer que esse tempo todo, dois anos, mas para nós, parece ser que passaram mais de dez anos sem dançar o Carnaval, porque as crianças já pediam. Mesmo lá no bairro, não queriam parar, não queriam parar de dançar, brincar no Carnaval. E nós disseram, quando anunciaram que já este ano vamos dançar, então, olha lá, aquilo é uma festa. Vamos dançar, também, nós pretendemos ganhar, porque eu, é o meu primeiro ano, mas eu, eu gostaria de dançar, porque eu vi a minha prima, então, eu gostei. Então, nós vamos trazer muita alegria. Como é que foi dançar no Carnaval hoje? Foi muito bem, gostei e muito obrigado pelo Carnaval. A partir do que dançamos muito bem, o grupo esteve muito bem, graças a Deus. Trabalhamos muito para isso, não podia sair de frente. As expectativas foram altas e nós conseguimos cumprir. Correu bem, graças a Deus, e eu espero que seja, seja, seja o nosso grupo. Nós ficamos dois anos parados e nós tivemos muita sacura de dançar. Tivemos saudade do Carnaval, aqui da Marginal, tivemos muita saudade mesmo, muita. E esse ano mesmo foi super uau. Essa coroa não está pesada? Não. A apresentação correu muito bem, tal como nos preparamos. E acho que, em primeiro lugar, será uma boa classificação. O que é que o grupo Sacana Esperança trouxe hoje para nossas crianças? Bem, o que nós vamos representar hoje, o que fala na canção e a alegoria e a bandeira, é a seca da violação, o menor deitado, o pai viola a filha, então é o que nós representamos aqui hoje. O grupo homenageou o centenário do doutor Antônio Agostinho Neto. Penso que foi uma data que passou o meu relato por causa da Covid-19, porque o doutor Antônio Agostinho Neto comemorou 100 anos, no ano de 2022, e nesse ano não tivemos na Marginal. Então, apresentamos a oportunidade para 2023 poder homenagear esse centenário do doutor Antônio Agostinho Neto. O que é que o viveiro do Gingamband trouxe de novo neste carnaval? Bom, hoje decidimos representar a Reina Gingamband, que é o título, o nome do nosso grupo. É de conhecimento geral que ela é uma lutadora, né? Alguém que faz muito por África em geral, Angola em geral. E, portanto, decidimos homenageá-la hoje. O objetivo é nós melhorar o carnaval e o nosso mesmo carnaval de sempre. O rei pode mostrar os toques? Como é que foi? O que está achando do carnaval? Hoje estou achando o carnaval muito, muito, mas muito bonito. Gostei muito, esse é o meu primeiro dia a vir. Gostei muito, muito, gostei. É a primeira vez que participa do carnaval? Sim. Estou gostando, está muito bonito. Eu achei o meu primeiro dia a vir e gostei. Adorei muito. O mais importante do carnaval é ver as crianças divertirem-se. E pensem que elas estão a divertirem-se, que estão a ver coisa, que estão a fazer coisa boa, que é o seu trabalho, ensaiaram. E estão aqui a mostrar no palco da Nova Marginal o que eles fizeram no ensaio. E assim termina o primeiro dia do carnaval na Marginal de Luanda. Receba o carinho e abraço desta equipa que trabalhou para... E assim termina o primeiro dia do carnaval. E aí E aí Tchau.